A expansão de sentimentos e emoções por meio da arte. Esta é a proposta da Expo Arte Estudantil, que reúne no Espaço Cultural Cruz e Souza, no Palácio Barriga Verde, 15 obras de alunos de 13 a 17 anos, matriculados em duas escolas de São Carlos, no Oeste Catarinense. Os trabalhos retratam paisagens, natureza morta, entre outros temas, produzidos em tinta acrílica de tecido sobre tela e verniz de tela. As obras foram desenvolvidas na aula de educação artística pelos estudantes, a maioria filhos de agricultores matriculados na Escola Municipal Padre Jorge Anneken, da Comunidade de Bela Vista, e na Escola Municipal Professor Mário Xavier dos Santos, que atende alunos da Comunidade de Linha São João. A iniciativa foi de uma professora pós-graduada em Educação Artística, que atua nas duas escolas. A mostra segue até o próximo dia 14 de dezembro. O público pode conhecer os trabalhos de perto, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. No dia 8 de dezembro, às 11 horas da manhã, a comunidade escolar que participou do projeto vai estar presente na exposição.